Nós estamos separados No fundo é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor estamos chateados Perdimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender O que eu fui e sempre serei Um bom apaixonado Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura o namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor estamos chateados Perdimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bobo apaixonado A nossa história te dá um tempo Estou caro fez doer Corriu o disco De outro alguém aparecer Mas o amor que a gente sentir A te prevalecer Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bom apaixonado Por você Por você